Antes de qualquer informação, eu te convido a sentar por aí porque lá vem polêmica. Bom, hoje eu publiquei nas minhas redes sociais que está na hora, aliás, que já passou da hora da dupla Grenal se unir institucionalmente contra estes erros de arbitragem tão decisivos. O Inter, por exemplo, já teve dois títulos de brasileirão afanados, roubados da maneira que foram. E ontem o Grêmio também foi prejudicado com um lance claro de pênalti. Só que essa minha publicação acabou causando uma revolta em muitos colorados, dizendo que eu estava comprando uma briga pelo Grêmio, que eu estava defendendo o interesse do Grêmio. Vamos lá, vamos por partes. Primeiramente, eu disse que já passou da hora. Não está na hora, passou. É uma pauta que eu defendo desde 2021. Desde que o Inter teve aquele Campeonato Brasileiro completamente roubado na última rodada contra o Corinthians. Porque não tem outra palavra para dizer. Roubado. O Inter teve três gols anulados. Dois ou três. Mais aquele pênalti escandaloso. Só que realmente, a cada erro de arbitragem tão escancarado como foi ontem também, eu acabo relembrando este assunto. Não é a favor de interesses do Grêmio. É a favor de interesses do Internacional. Só que o torcedor, e eu entendo, é muito passional, acaba vendo os gremistas a cada erro de arbitragem contra o Inter, zoando o Internacional e pensa. Bom, agora que é a nossa vez de zoar, a gente vai fazer. E tudo bem. É o papel do torcedor colorado zoar o gremista e do gremista zoar o colorado. Eu não estou dizendo para as torcidas se unirem longe disso. Eu estou falando de uma união institucional. Uma criação, talvez, de uma frente ampla para ter mais representatividade política na CBF. Alguns colorados, inclusive, me disseram, cada cachorro que lamba sua caceta, cada um com seus problemas, que o Inter lute pelos direitos do Inter e o Grêmio lute pelos direitos do Grêmio. Mas já não está evidente que sozinho, tanto o Inter quanto o Grêmio, não tem representatividade política na CBF? O Inter, há poucos dias, foi na CBF e levou seis lances que se sentiu prejudicado. E ouviu da CBF que a CBF concorda com a marcação dos árbitros em todos eles. Aliás, o Inter, que sequer foi recebido por Wilson Senemi, chefe da arbitragem da CBF. Ou seja, nós não temos força política. Eu não estou pregando que as torcidas parem de se zoar, que acabe a rivalidade. De longe disso, fora do campo, as coisas têm que continuar. O que eu estou propondo é que a dupla Grenal se junte nesta situação para lutar contra estes erros de arbitragem grotescos. E eu não falo somente da dupla Grenal. O ideal seria a dupla Grenal, os times do Paraná e também os times do Nordeste. Ou seja, os principais clubes do país que não sejam do eixo Rio-São Paulo. Não é uma briga do Inter, não é uma briga pelo Grêmio, é uma briga por uma maior igualdade no Campeonato Brasileiro. Ou se não, nós vamos continuar sempre não tendo força política, tanto o Inter quanto o Grêmio, como outros times que não são do eixo Rio-São Paulo, e seguiremos sendo prejudicados da maneira que está sendo. Ponto. O Inter, repito, perdeu os dois campeonatos, 2005 e 2020, através de um condicionamento enorme de arbitragem e de uma roubalheira da maneira que foi. E o Inter não teve força política. Tanto é que um torcedor do Internacional, vocês devem lembrar bem, em 2005 entrou na Justiça Comum e a CBF ameaçou tirar o Inter da Libertadores 2006, se aquele torcedor continuasse. Ou seja, o Inter não teve força nenhuma. Então, repito, pode dar polêmica que der, o pessoal pode falar o que quiser, eu não mudo a minha opinião. Eu não estou propondo, não estou falando de uma união fora de campo de ambas as torcidas. A rivalidade é boa e a rivalidade de Grenal é uma das maiores do mundo, não somente do Brasil. Mas falo institucional, futebol profissional. Está na hora da dupla Grenal, assim como os times do Paraná, assim como os times do Nordeste, os times que não são do Eixo Rio-São Paulo, se unirem. Só que aí entra outro ponto. Parece que não há esse interesse por parte do Grêmio. Tanto é que, hoje nós temos a Liga Forte Futebol e a Libra. O Inter está encabeçando a Liga Forte Futebol. Inclusive convidou o Grêmio a se juntar a ele na Liga Forte. O que o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, disse que preferia estar do lado de Corinthians e de Flamengo na Libra? Segundo ele, ao lado dos maiores times. Então não adianta eu também aqui estar pregando uma união institucional, sendo que parece que não há interesse nenhum pelo outro lado. Eu estou falando, gente, de um cenário que, convenhamos, hoje pode ser utópico, mas que seria o ideal que acontecesse. E, politicamente, aliás, sozinhos, nós não somos nada forte politicamente na CBF. E seguiremos sendo prejudicados como vem sendo. E vamos acabar nos contentando sempre com boas campanhas e, no máximo, um segundo lugar. Infelizmente, é essa a realidade. E, aliás, ainda falando sobre ontem, hoje sai a informação de que o Wilton Pereira Sampaio foi afastado. Foi para a geladeira devido a esse erro, assim como o VAR. Só que assim, gente, eu entendo e concordo que seja afastado devido a um erro grotesco desses. Mas qual o peso que a CBF está usando para isso? Porque o mesmo Wilton Pereira Sampaio prejudicou o Inter naquele Inter e Corinthians que decidiu um campeonato. E prejudicou de forma descarada e aberta. E ele não somente não foi afastado, como ganhou uma vaga na Copa do Mundo. Virou o árbitro de Copa do Mundo. Por que agora ele é afastado? O que houve de diferente agora que não aconteceu lá? Afinal, ele foi muito mais decisivo naquela partida, onde ele decidiu um campeonato inteiro, dando aquele campeonato para o Flamengo e tirando do Internacional, do que agora, em um jogo qualquer de campeonato brasileiro. Qual o critério utilizado pela CBF? Por que? Por que somente agora? Por que não aconteceu antes? Em tempo, repito, acho o Wilton Pereira Sampaio um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Mas esse afastamento já deveria ter acontecido muito antes. Deveria ter acontecido após fevereiro de 2021. Só que naquela época, surpreendentemente, e das coincidências do futebol, ele não só não foi afastado, como também foi escalado, foi indicado pela CBF para apitar em uma Copa do Mundo. Bom, mas vamos lá então agora falar especificamente sobre o futebol do Internacional. Isso porque o ano está chegando ao fim e alguns contratos também estão terminando. Então quero falar com você sobre jogadores que ficam e que saem no final do ano. Vamos começar falando de jogadores que ficam. Neste momento, o Inter negocia as renovações de Gabriel, Rômulo e Mercado. As situações de Gabriel e do Mercado são mais tranquilas. Faltam poucos ajustes para que as renovações sejam anunciadas oficialmente. A do Rômulo é um pouco mais complicada, pois envolve dinheiro. O Inter tem que comprar o jogador, afinal ele está emprestado pelo Atletique ao Internacional. O Inter deve pagar em torno de R$ 3,5 milhões, R$ 3,6 milhões por 60% do Rômulo. O Inter vai comprar, o Inter já está também em negociação avançada, mas essa das três é a mais complicada por envolver mais dinheiro. Vamos falar sobre saída. Gia Dias, contrato acaba no final do ano, não foi aproveitado, não sei nem por que veio. É um cara muito simpático, um cara muito bacana, mas convenhamos, não agrega nada em campo. Gia Dias vai embora no final do ano. E tem a situação mais delicada que é de Rodrigo Moledo. Ele tem o contrato acabando no final desse ano, mas está afastado por doping. Ontem entrei em contato com o Internacional, perguntei se já tínhamos alguma informação de contraprova do exame anti-doping e eles disseram que não há nada, que o clube ainda não foi informado de nada. O clube está prestando apoio ao jogador, mas lembrando, ele não pode treinar nas dependências do Internacional. Não está treinando então junto às dependências do clube. Hoje, hoje, Rodrigo Moledo não deve renovar com o Internacional, tanto que hoje o Inter não discute qualquer renovação com o jogador. Está esperando este embrólio ser resolvido ou não, para saber se Moledo volta ou não. Mas neste momento não há nenhuma negociação em andamento com o zagueiro. E digo mais, a tendência é de que não renove. destes contratos que estão acabando no final do ano, só devem ficar Gabriel, Rômulo e Mercado. E antes de encerrar o vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha dessa ideia. Você acha que é uma utopia? Você acha que tem que acontecer, não tem que acontecer, cada um por si? O que você acha dessa possível união da dupla Grenal a favor dos seus próprios interesses políticos diante da CBF? Você acha que deve acontecer ou não deve acontecer? E comenta por aqui também, Gabriel, Rômulo e Mercado, o Inter está fazendo bem renovar ou tu liberaria alguém? Comenta por aí e vamos trocar aquela ideia. E lembrando, se tu não é inscrito no canal, é colorado, gosta, está sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! E aí